Eu sou um eterno dependente Do Senhor eu sou carente Dependo do Seu amor Sem o Senhor eu não consigo Pois Tu és o meu abrigo Quem me dá forças pra vencer Pai, nesta canção eu digo agora A minha alma geme e chora Eu dependo de Você Preciso de Ti Até o fim Vem, cuida de mim, Senhor Não me deixe aqui Me abraça e me acolhe Dependo de Ti Preciso de Ti Até o fim Vem, cuida de mim, Senhor Não me deixe aqui Me abraça e me acolhe Dependo de Ti Quando as minhas forças vão embora É o Senhor quem me levanta Me ajuda e põe de pé Por isso que eu estou aqui contigo Deus me livre do perigo Me guarde de todo mal Sei, o Senhor Sei, o Senhor eu não consigo Pois Tu és o meu abrigo Quem me dá forças pra vencer Pai, eu estou aqui, o Senhor A minha alma geme e chora Eu dependo de Você Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Vem, cuida de mim, Senhor Não me deixe aqui Me abraça e me abraça e me abraça e me acolhe Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Até o fim Vem, cuida de mim, Senhor Não me deixe aqui Não me deixe aqui Me abraça e me acolhe Dependo de Ti Dependo de Ti, oh Pai